O que é isso? O que tu faz é deixar pra tu Vou ficar no sapatinho Senão vou ter que chamar O DJ Teto e o Nerinho Vou ter que chamar o Chiquinho Vou ter que chamar a rapaziada Os moleque que é conceito Aqui na baixada Pra quem desacreditou Tá ligado o sangue bom Agora no improviso vou ter que Inventar o refrão Bota a cara Mr. M Aqui só tem original Zé Polvinho eu sei que treze Bota a cara Mr. M Aqui é só original Zé Polvinho eu sei que treze Bota a cara Mr. M O ponto é original Zé Polvinho eu sei que treze Bota a cara Mr. M Aqui é só original O bonde aqui é bolado, os mais fortes que vence Eu vou mandar na hora, quanta cara me estereme Aqui não tem palhaço, nem atiça assistente Nosso bonde tá pesado, e o Zé Polvinho treme E os palhaço que tem, é tudo periculoso Tão falando por aí, que os palhaço é tudo louco Palhaço da ironia, tá ligado o sangue bom Porque aqui cê tá ligado, que é o caó que manda vilão É que o som ela se manda, o Alcaide, o Alibá É o Chiquinho, o CH, a Nabi, o Enia de manhã Deixa eu mandar tranquilo, por favor não me interrompe Tchau